Diz-me o que fazes com ele? Ficas perdido e se eu te falto caja um abismo Diz-me o que apenas ficarias com outro amor Que manda em teus beijos e coração E que somente morrerias sempre por outro amor Que nas noites mais frias tu me vais casar Com outro amor, com outro amor, com outro amor Diz-me o que apenas ficarias com outro amor Com outro amor Diz-me o que fazes com ele? Se no meu corpo te perdes à noite e a cada segundo Diz-me o que fazes com ele? Se cada vez que te vejo eu sinto que perdes o mundo Diz-me o que fazes com ele? Se eu te derrubo Se eu provar meus lábios tu ficas confuso E só comigo vais ao mais profundo Diz-me o que apenas ficarias com outro amor Que manda em teus beijos e coração E que somente morrerias sempre por outro amor Que nas noites mais frias tu me vais casar Com outro amor, com outro amor, com outro amor Diz-me o que apenas ficarias com outro amor Diz-me o que apenas ficarias com outro amor Diz-me o que apenas ficarias com outro amor Diz-me o que perdes a cabeça quando tu me vais Diz-me o que agora ficas com outro amor Que teus lábios são uma loucura Que me levam até à luva Diz-me o quanto eu te quero E por ti eu dou a vigiidade Diz-me o quanto eu te quero Com outro amor Com outro amor Com outro amor Oh, 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 oh Diz-me que apenas ficarias com outro amor Que nada em teus beijos e coração E que somente morrerias Sempre por outro amor Que nas noites mais frias Tu me dás razão Com outro amor Com outro amor Com outro amor Diz-me que apenas ficarias Com outro amor Com outro amor Diz-me que apenas ficarias Com outro amor Com outro amor Com outro amor É sempre uma festa Cada vez que ouvimos o capa Eu acho que vamos estar no próximo sábado, não é? Em Barcelos, na zona de Barcelos No próximo sábado Muito obrigado, até à próxima 12 horas e 32 minutos Postura Vamos conhecer uma mensagem postural Daí estamos a falar Tchau, tchau, tchau